Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho E, mano, deu ruim os Alphacastor, né? O bicho comia demais, não tinha comida pra eles Acho que eu vou esquartejar eles, vou liberar aqui o esquartejamento Eu já botei pra construir ali as quatro, como é que é o nome? Geradora de combustível químico Deixa eu liberar aqui pra tarefas Aí, beleza Ok Pelo que eu tava vendo, o negócio do... pode ser ou pelo traço, né? Ou pela... ou pelo histórico, né? De infância ou de vida adulta Que o cara vai executar alguma ação Deixa eu ver se o Kwon Gentil, bonito, relaxado, socializar, médico, valentão É, ele aqui já parece que é no natural Arlene Belo Olha lá, meditação mínima Ela é... ela não liga, né? Meditação dela é... pode ser num lugar simples, a meditação dela O Tony Gentil E persensivo psiquicamente É, eu não sei onde é que tá o do Tony, mas... Se procurar, acha Se procurar, acha A Nina Ou então ele faz em local comum, né? Ele tem bônus Nesses locais, né? Criança espiã E a Suelen Comilão A Suelen não pode fazer um monte de coisa, mano Empata Ok, beleza Mas pelo menos a gente já descobriu agora que a Arlene Ela é... pelo caso do Assético Ela não liga muito pro local onde ela tá... Onde ela tá relaxando Eu vou começar a abrir essa área aqui Mas primeiro deixa o Gabriel terminar de construir aqui dentro Eu vou trazer esse outro aquecedor pra cá Mano, eu tô no meio do invernão, né? 3 de dezembreiro Mas eu acho que... Mas é que assim... O... O gerador a combustível químico Ele tem aquecimento passivo, né? Então ele consegue manter a temperatura do local Festinha Quem deu a festa? O Gabriel deu a festa Todo mundo tá participando? 2, 4, 5 Tá faltando um Maluco, o cara deu uma festa sem a mulher dele lá Aí agora a treta vai ser pesada, mano O cara deu uma festa sem a mulher dele participando Agora a gente pode esperar a treta Termina de construir isso aqui Precisa de materiais, componente Eu botei pra fabricar componente já Quanto eu tenho de aço? 535 Acho que é o suficiente, né? Como é que tá essas brocas aqui? A gente tem aço pra caramba ainda aqui Tô despreocupado Eu tenho que evitar uma infestação, né? Mas aí não depende de mim Mas eu acho que com essa defesa aqui eu tô de boa Sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia atrasar os bichos aqui, mano Eu tenho 735 de... 38 de pano Eu acho que eu deveria dar um... Dar um gás aqui na... Na segurança 160 de pano Pra dar aquela segurada nos caras, né? Ele só ganha o cobertura se encostar 348 Tony, o que você tá fazendo? Dormindo Essa outra atualização que teve no jogo aí Seria motivo de começar uma colônia nova, né? Seria interessante começar uma colônia nova Isso aqui ficou meio... Ó O Kwon tá dando mais 15% aqui Porque é natural Esse foco aqui de meditação Então acho que eu tenho que desconstruir isso aqui Desconstruir, desconstruir E desconstruir Aqui só quem leva o bônus aqui é o Kwon Aqui, dono ninguém Então se eu, por exemplo Pegar isso aqui A... A Arlene, ela é a cética, né? E fizer aqui E colocar aqui que o dono é a Arlene Eu acho que ela deveria ganhar um... Mas a Arlene, ela não tem... Ela tem poder psíquico Ela não tem, pô Eles nem deveriam estar meditando Só quem tem é o Gabriel, o Kwon E a Nina Gabriel, o Kwon e Nina Arlene Tony A Suelen tem também, né? Tony Prioriza o componente aqui Tem que liberar pra fazer combustível aqui com arroz Comida crua Vegetariano Faz com arroz aí Aí, beleza Agora Eu vou abrir essas partes aqui Acho que eu tenho que deixar um bloco no meio aqui, né? Pelo menos aqui eu vou abrir Pra começar a construir Faltou, acho que... Fios aqui, ó É Eu tenho energia? Tenho, tá cheio a bateria Vamos começar a construir isso aqui, então Será que vai dar bom? Essas baterias vão ser sugadas quando eu ligar as lâmpadas Eclipse Deixa eu desligar as armas Aí, acho que é hora de dar uma melhorada aí no consumo energético Temperatura aqui dentro Menos 35 Aqui 19 Tem que equalizar essa temperatura aí, Gabriel 4 graus Beleza 6 graus Tá ótimo 4 graus É, o que manda aqui na temperatura Nossa senhora, tá Menos 91 Eita Mano, nessa base aqui do Gabriel Continua paralisando o jogo Sozinho Sem evento nenhum Faço a mínima ideia do porquê Deixa eu só dar uma olhada aqui nas restrições Não, trabalho Não, trabalho Agricultor Quanto mais gente agricultor, melhor Mais gente agricultor, melhor Mais gente agricultor, melhor Só que O minerar Deixar a Arlene Deixar a Arlene, né Deixar a Arlene continuar minerando Preciso desse aço Ó, acabou meu aço Faltou um negocinho de aço aqui pra fabricar Hum, o que que é isso aqui Caçador tem escudo De arma Ah, tá Tá com escudo Cinto escudo Tira o cinto escudo Eu fiz uma minigun Que eu acho que tá com a Nina É, tá com a Nina Não sei se eu deveria ter feito Que agora faltou o componente, né Será que essas baterias vão aguentar, mano Acho que sim, tá enchendo Só depende só do Da geração eólica aqui Por enquanto eles estão mantendo bem Caramba, deu uma queda brusca aqui no arroz Tem que manter essa temperatura aqui dentro Ó, 13 graus, ó Lá fora tá menos 84 Isso aqui tudo é o laboratório ainda Se tivesse um desse aqui Deixa eu ver Trabalho Deixa a Nina na mineração O Tony ajuda É, acho que é melhor Deixa a Nina minerando junto Que eu tô precisando de mais Mais mineração E aí o Kwon e o Tony cuidam da plantação O Tony cuida da plantação Mais, né 83% crescido Tá crescendo aqui também Porque aí eu preciso do aço O Gabriel precisa construir Essas bacias hidropônicas Ah, tá dando conta Porque eu preciso começar a colher esse Esse arroz aí Pra fazer combustível Por enquanto eu tô conseguindo manter Né, a refeição tá bom Então Dá-te bronca aí, mano Não desiste não Mas tá vendo Esse é o problema Não tem o componente Pra repor Isso aqui E o Tony que é o cara Que fabrica O Gabriel também fabrica, né O Gabriel tá moscando aí Ah tá Ele tem que construir É, eu não sei porque Que a Nina tá plantando Sinceramente Eu acho que o Gabriel Não tá conseguindo repor O Psyfocus dele Acho que ele precisa De mais tempo De meditação Eu não consigo saber O que que é Que faz ele Eu não consigo saber O que que é Que faz ele Ganhar mais ponto E eu não sei Se esse aqui Da Arlene Tá funcionando Esse aqui Tá funcionando Pro Kwon Mais 15% Meditation Spot O que que ela foi fazer Lá dentro Será que seria interessante Seria interessante Pesquisar mais um local De mineração Se eu encontro O aço mais perto Esse aqui tá muito longe Tá lá no canto do mapa Para de paralisar Filha da mãe Preciso aumentar o tempo De meditação do Gabriel Não vai ter jeito Tirar de dormir Por que que eles entram aqui O Gabriel tá meditando Dentro do quarto Ali ó Talvez Gabriel Entender certinho Como é que isso aqui Funciona Isso aqui parece fazer Uma baita diferença No jogo Não nesse desafio Aqui né Mas no jogo Normal Acho que É Game Change Aí Boa Tá reestabelecido A plantação De De arroz Gabriel Engenheiro Então alguém tá sem Spot né De meditação Acho que é a Nina A Nina Sobrou pra você Mano A Swellen também tá meditando Ah é A Swellen também tem Situação Não dá pra saber Não sei Quer dizer Na verdade Eu não sei Como Tem ar em volta Que tem que tá livre Parece Swellen 50% O dia Tá dando Tá dando pra ler Ali mas Tá cortado Aqui ó Não dá pra saber direito Onde que é Vamos gente Vai vir Nenhuma invasão Tá me decepcionando Hein Randy Mandou uma da hora Lá na tribo De Mecanoid E agora Tá miguelando aqui Eita Esqueci aqui em cima Mano Putz Os corpos Os bichos Nossa Esqueci completamente Putz Perdi tudo Os corpos Que estavam aqui Ai mano É Tony Lenada Pen Ok Ok E ok E a Nina Tá com o minigun Tony Aqui Puxa o cinto escudo De novo Você Foi o cara Que mandou bem Mano Esqueci Perdi todos Os corpos Dos bichos Aqui Tony Vai na frente E a galera Vai atrás Acertaram o ponto Ai Droga Se ele acertar aqui É bonito Ai Não dá pra ele acertar Porque ele tá de cinto escudo É só Aquele olé Aquele olé Tony Mirem um só Por favor Tipo Esse aqui Faltou granada Né Vacilei Cinto escudo 15% Nice Hum Eu não queria Destruir isso aqui E pior que o pão Tá bem na área Será que eu consigo Destruir isso aqui Sem Bom Você tem que sair Dessa área aí Você tem que vir pra cá Opa Deu certo Nice É Tony Vai pra casa Você fez seu trampo Isso aqui Eu uso como cobertura Você vai acertar o Gabriel Né Né Eu só consigo Reivindicar Quando eu destruir Isso aqui Né Por que que eu não Vim com granada Mano Classe de aço Beleza Volta todo mundo Reivindicar Reinstalar Aonde Reinstalar Isso aqui Seria outra fonte De energia Pra fazer Perfuração Né Colocar aqui dentro Por enquanto Quem vai fazer Essa reinstalação Vai ser a Arlene Mano Que sorte Que não explodiu Essa célula Priorizar E o resto É resto Agora né Mano Eu perdi um monte De corpo de mecanoide Aí tá vendo Vacilo Fiquei prestando atenção Esqueci completamente Isso aqui Libera aqui É Ordens Reivindicar Destruir Menos a célula Resgata o Tony Não é morrer não né Tony Não gosto de você Mas Infecção Não Pera aí Tem cama médica Tá Morrer ele não vai Ok Beleza Finalizar esse episódio Por aqui Caramba hein A gente se vê no próximo episódio Eita outra infecção Deixa eu ver na guia médica Nossa senhora A situação do Tony A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo